Seca Kama O LAC, o primeiro navio de superfície de combate não tripulado da Turquia realiza testes no mar. No dia 12 de fevereiro, o primeiro navio de superfície de combate não tripulado da Turquia, ou LAC, foi lançado para testes no mar. De acordo com relatórios anteriores, a nova embarcação terá um alcance operacional de 400 km, uma velocidade de 65 km por hora, capacidade de visão diurna e noturna, e uma infraestrutura nacional de comunicação criptografada. A liderança turca também prometeu usar veículos marítimos não tripulados, para promover suas políticas na área marítima em torno da Turquia, apelidado de Pátria Azul, incluindo o Mar Egeu, e o Mediterrâneo Oriental. Música 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 Música